Ela sabe que eu sou lombrado Tá massa, tá massa Cheio de tatu pelo meu p... Bolo na voz Só não vale copiar Gera na buceta De peça na cintura Cheio de tatuagem Fica me esperando Vou te buscar mais tarde Ela sabe que eu tô lombrado Cheio de prata no pescoço Tô nem aí pra nada O bagulho é todo Ela sabe que eu sou lombrado Cheio de tatu pelo meu p... Tô nem baseado Bolo no percurso Tu não gosta, né? É o cara eu tô comendo É o jeito que eu te largo o aço Tô no faro da safada Tô de kit rajada A minha bloco cromada Cheia de bala Vou te gritar Eu tô no faro da safada Tô no faro da safada Tô de kit rajada A minha bloco cromada Tá cheia de bala A minha bloco cromada Tá cheia de bala Pra poder gritar Eu tô no faro da safada Escama Tato pelo meu pólo na base Tato pelo meu pólo na base Tato pelo meu pólo na base Tato com o couro no pescoço De peça na cintura Cheio de tatuagem Fica me esperando Vou te buscar mais tarde Ela sabe que eu tô lombrado Cheio de prata no pescoço Tô nem a empanada, o bagulho é todo Ela sabe que eu sou alombrado Cheio de tatu pelo meu pão Aquele baseado Ouro no percoço É o cara que eu tô comendo É o jeito que eu te largo o aço Tô no barro da safada Eu tô de kit rajada A minha bloc cromada Cheia de bala Pra poder gritar Eu tô no barro da safada Tô no barro da safada Eu tô de kit rajada A minha bloc cromada Cheia de bala A minha bloc cromada Cheia de bala Pra poder gritar Eu tô no barro da safada Escalma Pelo meu pão Na base Ouro no percoço Ouro no percoço Ouro no perco público Iro Iro A minha bada Ouro no mago A minha bloc Hans Ouro no perco público Ouro no perco público O que é isso?